Present Perfect ou Simple Past? Grande dúvida da maioria dos alunos que estudam inglês e falo pra você, viu, muito justa, muito honesta essa dúvida. O Present Perfect é uma estrutura diferente mesmo, a gente não tá acostumado a ter isso no português. Veja bem, no português, o que a gente tem aqui? A gente tem presente, passado e futuro. E claro, tem as variações aí de cada um deles. Mas presente mais que perfeito é o futuro do pretérito, pretérito subjuntivo. Cara, vamos lá. De regra, é presente, passado e futuro. O resto é ramificação desses caras. Eu jogo presente, eu joguei passado, eu vou jogar, eu jogarei futuro. Aí vem o inglês e traz esse cara aí que é o tal do Present Perfect. Presente perfeito, mas cara, o que é isso? O que é esse presente perfeito, passado que não é passado? É um passado que tem relação com o presente, mas cara, se é passado, por que o nome é present? Se essa é a sua dor também, não se preocupe, que nessa aula eu vou te ensinar três coisas. Eu vou te ensinar, ó, as estruturas de Present Perfect e Simple Past, tá? Aí no afirmativo, negativo e no interrogativo. As principais situações aí onde você vai usar um e o outro. Isso, ó, veja bem, ó, isso aqui é pra você usar como uma referência, tá? Não como uma regra absoluta, tá bom? Lembre-se, toda regra tem as suas exceções. Aqui é o conceito 80-20, tá? É pra você ter como referência de quando que você vai usar um e o outro. E vou te ensinar também exemplos de frases e situações aonde esses caras aparecem aí na prática, na vida real. De quebra ainda, no final da aula, eu vou te dar a minha opinião, a minha sugestão de como você deve encarar essa dificuldade de Present Perfect e Simple Past. O que você tem que fazer, na minha opinião, pra você aprender isso e tirar esse problema da sua vida. Então vem comigo pra essa aula que ela tá demais. Vamos começar aqui falando de Simple Past, tá? Teoricamente ele é o cara mais fácil, beleza? Simple Past é o passado simples. Quando, vamos lá, quando que você vai usar o Simple Past? Via de regra. Simple Past é um cara que você vai usar pra falar de coisas que iniciaram no passado e não tem mais relação com o presente. É um cara que aconteceu no passado e ficou no passado, tá legal? Acabou. Ele é muito usado aqui, ó, detalhe. Ele é muito usado quando você tá contando uma história, contando, sei lá, como é que foi aí, ó, o seu dia, descrevendo o seu dia, descrevendo uma viagem, descrevendo alguma situação. Falando do passado mesmo. Ó, um exemplo aqui, ó. Todo verbo que tiver no Simple Past tá em verde aí, ó. Bem, bem, bem visual pra você. Então, ó, vamos lá. I went to the restaurant yesterday. I got inside and ordered my dish. The waiter brought me my meal. It was delicious. I paid the bill and left. Ou seja, o que que isso aqui tá dizendo? I went to the restaurant yesterday. Eu fui no restaurante ontem. I got inside, entrei, and ordered my dish. E pedi o meu prato. The waiter brought me my meal. O garçom me trouxe a comida. It was delicious. Estava deliciosa. I paid the bill. I paid the bill and left. Eu paguei a conta e fui embora. Então, perceba aqui, nessa situação, o cara tá contando uma história do que ele fez ontem e todos os verbos estão aí na forma do Simple Past. Isso aqui é o Simple Past puro, tá? Uma coisa que aconteceu ontem, ficou ontem, acabou, mano. Simple Past, beleza? Vamos passar agora aqui pra uma análise, primeiramente aqui, ó, das estruturas, tá? Tanto do Simple Past, quanto do Present Perfect, pra depois, então, da análise das estruturas, eu passar o Present Perfect pra você, tá legal? Vamos lá, então. Como funcionam as estruturas aqui? O Simple Past, ele é composto do quê? Sujeito mais verbo no Simple Past, que é o verbo na segunda forma. Henrique, o que é verbo na segunda forma? Todo verbo no inglês tem três formas, tá? Se você pegar lá os verbos, a lista de verbos, você vai ver. Presente, né, tem lá a conjugação no presente. Aí você tem uma segunda conjugação, que é no Past Simple, que é no passado simples. E você vai ter aí também uma terceira conjugação, que é no Past Participle, passado participio, né? Ou a terceira forma do verbo, tá legal? Portanto, pro Simple Past, você vai usar sempre a segunda forma, que é a forma do Past Simple. Outro exemplo aqui, ó, o verbo to go, tá? O verbo to go, que é o verbo ir. O que a gente tem lá? Primeira forma do verbo to go, né? Presente, go, I go. Passado, que é a segunda forma do verbo, went, I went, é o passado de go. E a terceira forma do verbo to go é gone, gone. Essa é a terceira forma, que é a forma do passado participio. Então, portanto, aqui é um exemplo de frase, usando o verbo to go, bem fácil, I went to school. Eu fui pra escola, por quê? Porque went é aqui, ó, a segunda forma do verbo, é a forma que você vai usar com o Simple Past. Essa forma aqui é a forma afirmativa, tá? I went to school, certo? E pra falar que eu não fui pra escola, aí nesse caso você vai usar um auxiliar, tá? Que é o auxiliar did. Quando você vê did em alguma frase, aí você sabe que é uma estrutura no Simple Past. Portanto, pra você dizer que você não foi pra escola, você vai falar, I did not go to school. I did not go to school. Eu não fui pra escola. Percebe que ao usar o auxiliar did, esse cara aqui, o verbo to go aqui volta pra forma original, pra forma principal dele aqui, tá legal? Portanto, I went to school. Mas, I did not go to school. E não, I did not went. Não existe isso, tá? I didn't went. Muito bem, no interrogativo aqui, como é que ficaria, você tem também o uso do auxiliar did. Coloca ele antes do sujeito. Portanto, did I go to school? I went to school. I did not go to school. Did I go to school? Eu fui pra escola. Ó, um parênteses aqui, um detalhe, é que essa estrutura, isso aqui, essa forma de fazer frase, é a mesma estrutura usada pra praticamente tudo no inglês. Então, se você sabe conjugar frases aí no presente, tá? No afirmativo, negativo e interrogativo, ou seja, usando o auxiliar do, you does, né? Ó, isso aqui eu ensinei no meu mini curso gratuito de inglês extensivamente, tá? A gente martelou essas estruturas nesse mini curso. Se você não fez, cara, faz, tá? Faz porque isso aqui é base, tá? Pra você aprender várias coisas. Como aqui, ó, simple past, tá? Ao invés do do e do does, você vai usar o did, mas é a mesma lógica. É usar o auxiliar. Mais o not e volta o verbo pra forma original e usar o auxiliar na frente do sujeito pra fazer a pergunta, tá? E quer ver uma coisa interessante, ó? No present perfect, que, ó, teoricamente é uma estrutura mais avançada, mais difícil, né? Uma estrutura que aluno iniciante não sabe fazer, tem muita dificuldade. Cara, é a mesma regra, só que ao invés do auxiliar did, você vai ter o auxiliar have. Quer ver, ó, vamos lá, vamos analisar o present perfect agora. Como é que funciona aí a estrutura do present perfect? Bem fácil, tá, ó, é sujeito, mais o auxiliar have ou has, dependendo aí de quem que for o sujeito, né? Se for he, she ou it, você vai usar o has, tá? Se for I, you, we e they, você vai usar o have. Mais o past participle, que é a terceira forma do verbo, que é, no caso aqui do verbo to go, por exemplo, o gone, tá? Então lembra, todo verbo tem três formas. Pro present perfect, você vai usar sempre a terceira forma desse verbo. E aqui eu abro um segundo parênteses, que é o seguinte, perceba, No inglês, você tem verbos regulares e irregulares. O que que é um verbo regular ou irregular? Isso aqui é bem fácil de entender, tá? Eu vou te explicar, você não vai esquecer nunca mais. Verbos regulares são aqueles que o passado do verbo termina com ed no final. Pra esses caras, a terceira forma do verbo, que é a forma do participio, também termina com ed. Então, por exemplo, o verbo to stay, ficar, o passado dele é stayed, a terceira forma do verbo é stayed, também. To play, play, played, played. To talk, talk, talked, talked. Deu pra entender aí o conceito, certo? Verbos que terminam com ed e a segunda e a terceira forma são iguais, tá legal? E você tem também os verbos irregulares, que é, por exemplo, o caso aqui do go. Por que que é regular? Porque o passado não tem nada a ver com o presente. Go, went, gone. O importante é você saber que, seja o verbo regular ou irregular, pro present perfect você vai usar sempre essa forma aqui, a terceira forma. E pro simple past você vai usar sempre a segunda forma do verbo, tá legal? Vamos pra exemplos de frases como o present perfect. Mesma frase aqui do verbo to go. I have gone to school. Sujeito mais have, mais terceira forma do verbo. Terceira forma do verbo to go é gone. Portanto, I have gone to school. Eu fui à escola. E agora no negativo. Mesma lógica, cara. Mesma lógica do auxiliar did e de todos os outros auxiliares. I have not gone to school. Portanto, auxiliar mais not. I have not gone to school. Ou I haven't gone to school. Os auxiliares podem ter essa contração com o not, tá legal? Assim como aqui em cima, o did not pode virar didn't. Muito bem. E no interrogativo você tem o que? Vai trocar a ordem, vai colocar o auxiliar antes do sujeito, de forma que fique have I gone to school. Have I gone to school? Eu fui para a escola. Essa aqui é a estrutura de você montar o simple past e o present perfect. Tá legal? Agora que você já sabe as estruturas, eu vou passar aqui para você, ó. Eu vou repassar aqui três principais situações aonde o present perfect aparece. Eu não quero que você foque muito em analisar as situações, as regras onde eles vão aparecer. Isso aqui é para você ter uma noção, tá legal? Para você saber mais ou menos como funciona, qual que é a lógica por trás do present perfect. Primeira situação lá. Passado não específico. O que é um passado não específico? é basicamente algo que ocorreu ou não, tá? No passado, em algum momento, ó, não específico. É um passado mais geral, assim, um passado mais geral, de um modo geral, certo? Por exemplo lá, a frase Robert has already eaten dinner. Robert já jantou. A hora exata que ele jantou, quando que ele jantou, não importa, cara. Ou não é conhecida ou não importa. O que importa aqui é o fato que ele comeu o que ele jantou antes do momento atual. Ele já jantou. Ele comeu. I've played basketball. I've played basketball. E eu já joguei basquete. Eu joguei basquete. Tá, mas quando você jogou? Em que momento? Em que ano? Não, não importa. I've played basketball. No simple past, como ficariam essas estruturas aqui se fosse no simple past? Veja. Robert ate dinner at eight o'clock. Então veja que coisa. Aqui, ao invés de has already eaten, né? Esse already aqui, não se preocupe com ele, tá? Ele significa já jantou, tá? Mas o foco aqui é sujeito mais has mais a terceira forma do verbo, tá? Robert has eaten. Aqui no simple past, você tem o quê? Robert ate. Robert jantou. Ele comeu, jantou às oito horas. E esse é o ponto aqui, ó. Por que que esse cara aqui tá no simple past? Porque aqui você tá dizendo o horário que isso aconteceu. Ó, o cara comeu às oito horas. He ate dinner at eight o'clock. Percebe que essa frase aqui não tá geral. Tá uma frase mais específica. Tá dizendo a hora que ele comeu. É um evento que ficou no passado. Ele comeu o jantar às oito horas. Acabou. Morreu. Portanto, ó. Passado não específico. Primeira situação aí de present perfect. Segunda situação. Vamos lá. Passado que tem relação com o presente. Então, veja. É uma coisa que começou ou não começou lá no passado. Tá? O evento aconteceu lá atrás. Começou lá atrás. Mas ele se estende de alguma forma. Ele ainda tem uma relação com o agora. Ele tem uma relação com o presente. Não é um evento isolado que ficou lá atrás. Atenção aqui para as palavras ó. e for. Since quer dizer desde. Desde. E for quer dizer por tanto tempo. Tá? Quando você vê essas duas palavras aqui é um indicativo não é uma regra geral mas é um indicativo de que a frase pede o present perfect. They have lived here since 2010. They've lived here since 2010. Eles moram aqui desde 2010. Então percebe? Eles começaram a morar aqui em 2010 mas a situação se arrasta até hoje. Eles ainda moram aqui. They have lived here since 2010. Since 2010. Então tem essa relação aí com o presente. É uma coisa que aconteceu no passado e continua acontecendo até hoje no presente. They have worked here for 10 years. Eles trabalham aqui há 10 anos. Mesma situação. Tá? Dessa vez aqui usando o for. Eles trabalham aqui há 10 anos. Por. 10 anos. Há 10 anos. Depende aí da frase vai ter a tradução de há ou de por. Então perceba começaram a trabalhar há 10 anos atrás e ainda trabalham aqui. Esse aqui é um conceito chave. Quando você ouvir they have lived here or they have worked here for tanto tempo or since uma data a tradução o que essa frase quer dizer é que essa galera essa pessoa essa ação ainda continua acontecendo. E o exemplo aqui no Simple Past Jessica olha só Jessica lived here in 2010. Olha como é diferente Jessica lived para começar sujeito mais verbo na segunda forma. To live o passado dele é lived é um verbo regular. Portanto Jessica lived here in 2010. Aqui ele está dizendo cara ela morou aqui em 2010. Ela não mora mais aqui. Isso que traz uma distinção muito clara entre as duas coisas. O Present Perfect ele fala de coisas que ainda acontecem. O Simple Past fala de um evento que aconteceu lá atrás. Pelé Pelé played soccer for 15 years que é um exemplo aqui usando o for perceba o for em ambas as estruturas tanto no Present Perfect aqui em cima quanto no Simple Past aqui embaixo mas com significados bem diferentes Pelé jogou futebol por 15 anos he played soccer for 15 years se eu tivesse falado aqui Pelé has played soccer for 15 years eu daria a entender que o Pelé ainda joga bola e que faz 15 anos que o homem tá jogando bola entendeu a diferença então Pelé played soccer for 15 years cara ele jogou não joga mais ele jogou lá no passado acabou agora Pelé has played soccer for 15 years eu tô dando a entender que o cara ainda joga bola entendeu é melhor eu falar ó Messi has played soccer for 15 years tipo o cara tá na ativa começou lá atrás há 15 anos e ainda tá jogando beleza então essa aqui é a segunda situação de present perfect coisas que tem relação ainda com o presente começou lá atrás mas ainda tem relação com o hoje terceira situação de present perfect é uma ação em um período que ainda não terminou algo que aconteceu num período de tempo que ainda tá em aberto pode ser um dia um mês uma semana um ano uma década uma hora um minuto não importa mas eu tô me referindo a esse período que ainda está acontecendo ainda tá rodando como por exemplo I have learned 30 sentences this week I've learned 30 sentences this week ou seja eu aprendi I have learned present perfect I mais have mais a terceira forma do verbo to learn que é um verbo regular 30 sentences this week o que eu tô dando a entender aqui é que a semana ainda não terminou e eu já aprendi 30 frases no simple past lá nós temos o seguinte exemplo Josh learned 30 sentences last week Josh learned 30 sentences last week o cara aí aprendeu opa tá Robert aqui né é na verdade é Josh enfim Robert ou Josh qualquer um dos dois o que importa é que eles aprenderam as frases na semana passada they learned 30 sentences last week beleza esses aqui são três situações né essas são três situações aonde o present perfect aparece na maioria das vezes tá legal mas o que é interessante você fazer o interessante e o grande segredo aqui é você treinar present perfect ou simple past the secret is practice treino practice então agora a gente vai passar algumas sentenças aqui algumas frases tá e você vai perceber que o present perfect vai tá em amarelo e preto aqui tá e o simple past vai tá em azul have you seen him have you seen him você viu ele have you seen him pergunta present perfect have na frente do you yeah I've seen him sim eu vi ele percebe que aqui ó tanta pergunta quanto a resposta não tá sendo específica não tá perguntando se você viu ele hoje ou ontem em algum momento tá uma pergunta muito geral when did you see him quando você viu ele aqui já opa pulou pro simple past por quê quer saber quando quer saber um dia específico a hora específica when did you see him I saw him last night I saw him last night eu vi ele ontem a noite ah last night so I saw him last night simple past have you been to that airport você já esteve nesse aeroporto você já foi pra esse aeroporto have you been to that airport no I have not been there no I haven't been there eu não estive lá eu nunca estive lá I haven't been there agora percebe a diferença pra essa próxima frase aqui were you at the airport this morning simple past were you passado simples aí do verbo to be you were na pergunta fica were you at the airport this morning essa manhã I think I saw you there eu acho que eu vi você lá você tava lá hoje de manhã eu acho que eu te vi lá I think I saw you there tudo simple past I've been to the airport many times but this morning I wasn't there olha só que coisa uma resposta com as duas estruturas I've been to the airport many times tipo assim eu já estive muitas vezes no aeroporto but this morning I wasn't there mas essa manhã eu não estava lá então você percebe a diferença sempre aqui todos os casos perguntas e estruturas no present perfect são mais generalistas elas não são tão específicas não especificam um tempo um horário um dia quando você viu fulano quando você estava no aeroporto vou partir agora aqui para um segundo round de exemplos aqui agora umas estruturas um pouco mais avançadas nesse segundo round mas vem comigo que eu vou te ajudar a entender tudo vamos lá this has been fun this has been fun but I gotta go this has been fun é uma estrutura usada para iniciar uma despedida well this has been fun tipo oh cara foi legal isso foi bacana this has been fun but I gotta go mas eu tenho que ir embora it was really nice seeing you foi muito bom it was foi really nice muito bom ver você seeing you same here também acho também achei I've missed you so much eu senti muito a sua falta senti muitas saudades to miss significa sentir saudades why have you missed me? por que você sentiu saudades de mim? why have you missed me? because I kept thinking about us caramba esse cara tá meio romântico hein I kept thinking about us esse verbo aqui kept kept é o passado de keep que significa manter continuar mas quando você fala I kept thinking about you por exemplo quer dizer que você não parou de pensar na pessoa tipo eu continuei pensando em você não dá pra traduzir isso aqui pro português tem que entender que to keep thinking about someone é não conseguir parar de pensar em alguém I kept thinking about us tava pensando na gente pra caramba aí ela vai falar o que well did you try to call me? você tentou did you try você tentou to call me me ligar I didn't eu não tentei I didn't perceba uma resposta usando apenas o auxiliar sim acontece é normal é bem possível você não precisa falar I didn't try to call you seria uma resposta maior você pode simplesmente falar I didn't did you try to call me? I didn't I wanted to eu quis aqui também tem uma curiosidade né I wanted to call you você não precisa falar o call you I wanted to eu queria eu queria te ligar I wanted to but I didn't have the guts mas eu não tive coragem guts literalmente aqui a palavra guts significa tipo tripas é tipo estômago as guts né tipo tripas os miolos as coisas essa expressão significa eu não tive coragem né I didn't have the guts eu não tive o estômago né não tive coragem have you always been this scared to show people your feelings você sempre teve tanto medo have you always been this scared to show people your feelings de mostrar os seus sentimentos pras pessoas have you always been present perfect no no it started when we broke up oh tadinho it started começou when we broke up quando nós terminamos to break up é um phrasal verb que significa terminar um relacionamento principalmente break up terminar encerrar e aqui tá a estrutura no passado né no simple past como eu prometi no começo da aula eu vou te dar agora aqui uma dica valiosíssima de como você deve encarar tudo isso que eu te mostrei tudo isso que você aprendeu hoje e a forma pra você encarar isso é aceitando que o inglês é uma língua diferente que o inglês tem present perfect e que o português não tem se você ficar tentando entender exatamente cara o porquê que a frase tá no present perfect o porquê que ela tá no simple past e ficar tentando decorar todas as situações de possíveis hipotéticas de uma coisa ou de outra você não vai sair do lugar e vai se frustrar o melhor caminho tá o caminho mais fácil e mais rápido é ter um equilíbrio entre o que entre você conhecer a teoria que é o que você acabou de fazer hoje com essa aula você conhece a teoria conhece como montar as estruturas o painel geral de quando ele aparece e você equilibrar isso com exemplos práticos como esses aqui últimos que eu mostrei pra você tá legal então o segredo é veja muitos e muitos exemplos e cara aceita esses exemplos quando você vê a estrutura no present perfect apenas aceite que ela é assim ela é falada assim no inglês depois de ver centenas milhares de exemplos o seu cérebro vai simplesmente saber quando usar um e quando usar o outro trust me vai por mim o seu cérebro tem essa capacidade de aprender absorver e assimilar portanto essa foi a aula de hoje você aprendeu hoje present perfect simple past treine pratique aceite que o inglês é diferente que o inglês tem estruturas diferentes e você vai estar caminhando aí passos largos e rápidos pra sua fluência no inglês e é isso obrigado por ter assistido tamo junto e eu vejo você no próximo vídeo tchau 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 tchau